Olá, tudo bem? Aqui é o Felipe, professor e plantonista de Geografia do Poliedro. Vamos agora para mais um plantão online. Vamos comentar uma questão do vestibular da Farmap de 2018, que vai dizer o seguinte. Considerando o fenômeno da urbanização, os gráficos correspondem a um país. E aí, a gente vai ter cinco diferentes opções para serem analisadas. Vou usar um enfoque maior no item A e também no item E. O item A vai dizer que se trata de um país do primeiro mundo, onde a Revolução Técnico-Científica proporcionou a absorção da mão de obra urbana no processo de terceirização. Será que se trata de fato de um país de primeiro mundo? Olha só, vamos analisar aqui as informações que esses gráficos estão trazendo. Vamos analisar primeiramente as informações do primeiro gráfico que mostra a distribuição da população desse país entre o campo e a cidade. Olha só, a linha vermelha indica para a gente população rural e a linha azul população urbana. Olha só, na década de 70, a gente tem mais pessoas vivendo no campo do que na cidade, o que indica que é um país fundamentalmente rural. Tudo bem? Na década de 80, a mesma coisa. Essa tendência acaba se mantendo. Tem mais pessoas vivendo no campo do que na cidade. E olha só, até no início da década de 90, a gente tem mais pessoas vivendo no campo do que na cidade nesse país, o que mostra para a gente que é realmente um país fundamentalmente rural até o início da década de 1990. Bom, isso é basicamente incompatível com o que a gente encontra no primeiro mundo. Os países do primeiro mundo, de modo geral, são países de industrialização pioneira, ou seja, que iniciaram o seu processo de industrialização a partir do século XVIII, especialmente do século XIX. Tudo bem? Então, são países já muito mais urbanizados. A gente não vai encontrar nenhum país de primeiro mundo que se tornou urbano apenas a partir da década de 90. Tudo bem? Bom, e outro ponto interessante também é a própria questão da revolução técnico-científica que está sendo colocada aí, que foi uma revolução muito baseada em tecnologias novas, como a eletrônica, a informática, as telecomunicações, a robótica, e que é um fenômeno que começa após a Segunda Guerra Mundial, mas se intensifica a partir da década de 70 para 80. Tudo bem? E durante esse período, no qual a revolução técnico-científica, ou terceira revolução industrial, ganha força, esse país que está sendo indicado era um país fundamentalmente rural, com a maior parte da população no campo. É só a partir da década de 90 em diante que esse país começa a se tornar urbano. Mas mesmo assim, em 2007, se a gente observar, a gente vai ver que tem 30 milhões de pessoas na cidade, mais 20 milhões de pessoas vivendo no campo ainda. Ou seja, é um país que tem 40% da população que é rural. Isso é bastante incompatível com o país de primeiro mundo, e por conta disso, o item A vai estar incorreto. Tudo bem? O item E, em contrapartida, diz que se trata de um país de industrialização tardia, ou seja, um país que inicia o seu processo de industrialização a partir do século XX. É diferente, por exemplo, dos países de industrialização pioneira que iniciam seus processos de industrialização anteriormente. No caso da Inglaterra, que começa a se industrializar no século XVIII, na primeira Revolução Industrial ainda, ou dos outros países europeus e dos Estados Unidos e do Japão que iniciam seus processos de industrialização, especialmente a partir do século XIX. Por isso que a gente chama esses países de países de industrialização pioneira. Tudo bem? Então, olha só, seria um país, no caso, de industrialização tardia, onde houve a modernização das atividades agrícolas que expulsaram trabalhadores furais para as cidades. O item E pode parecer um pouco confuso para a gente se a gente não souber exatamente o que esses últimos gráficos aqui estão mostrando. Na verdade, tem um erro aí nesses gráficos que é a falta de legenda, ou pelo menos falta de uma parte da legenda. Olha só, a gente tem gráficos em pizza que mostram o setor primário, secundário e terciário, a participação de cada um deles. Mas não é comentado em relação a que essa participação se refere. Tudo bem? E o que esses gráficos estão mostrando, na verdade, é a participação de cada setor na composição total do PIB, e não a participação da PEIA por setor. Não a participação da população economicamente ativa por setor, número de trabalhadores por setor. Tudo bem? Bom, na verdade, esses números, como, por exemplo, 8% de participação do setor primário na economia na década de 70, esse número, por exemplo, pode parecer muito pequeno para um país de industrialização tardia. Mas, na verdade, ele não é. O Brasil, que é considerado uma grande potência agrícola e pecuária nos dias de hoje, inclusive, tem só 5% do seu PIB vinculado ao setor primário. Ou seja, de todas as riquezas que o Brasil produz em um ano, só 5% são produzidas por atividades primárias, pelas atividades vinculadas à pecuária e também à agricultura. Tudo bem? 27% do PIB do Brasil é gerado na indústria e os outros 67% do PIB do Brasil são gerados no setor terciário. Se a gente pegar um país desenvolvido, a diferença é maior ainda. Nos Estados Unidos, por exemplo, só 1% do PIB está vinculado ao setor primário. E olha que os Estados Unidos estão entre as maiores potências agrícolas do mundo. E mesmo se a gente considerar um país subdesenvolvido ou emergente, que tem muita gente no campo, como é o caso da Índia, por exemplo, que tem mais de 65% da população no campo, ou seja, centenas de milhões de pessoas no campo, só 17% do PIB vai ser vinculado ao setor primário. Tudo bem? Os outros 25% do PIB da Índia vão vir do setor industrial secundário e os outros 56% do PIB da Índia vão estar vinculados ao setor terciário. Então, 8% na década de 70 não é pouco. Significa, inclusive, uma participação grande do setor primário na economia. A gente deve lembrar que o setor primário, ele produz produtos com baixo valor agregado em comparação aos outros setores e ele sempre tende a ser muito menor na economia em termos de participação no PIB, mesmo que ele seja importante como um todo. Tudo bem? Bom, então, por conta disso, se a gente observar esses dados, a gente vai ver que esses dados são sim compatíveis com o país de industrialização tardia. E esse gráfico aqui de cima que mostra a taxa de urbanização também é bastante compatível com o país de industrialização tardia. Então, por conta disso, o item E vai estar correto. Ele vai ser o nosso gabarito. Tudo bem? Bom, espero que eu tenha conseguido te ajudar com a sua dúvida e até mais!